Como eu falei, Las Vegas é a cidade do pecado, né? Então tem clube de strip, tem as mulheres peladas na rua... Mano, é a Babilônia dos Estados Unidos, tá ligado? Nero aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos na sua segunda noite aqui em Las Vegas, mano. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o nosso rolê aí, beleza? Então, se você gostou da ideia, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho, mano, pra você não perder os próximos conteúdos, beleza? Vamos aí que tá bombando hoje. Tá sentando fogo, Zé. Tá pegando fogo, bicho! Ali na frente fica o Caesars Palace, mano, e ele é gigantesco, tá ligado? Há uns três prédios de apartamento ali, velho. Pra que lado fica o Belagia? Você consegue ver aí? É, galera, fora! Aí tem as meninas peladas do nada, tá ligado? Olha que louca que ela está, tô lá, mano. Daí do nada passa um cara tocando clarineta, velho. Cidade das luzes. Acho que é o Alessandro, o Alexandre Grande, eu acho. Eu acho que é o César. É o César, o pequeno. Operador. O que é que o meu priminho tá fazendo as tábuas daqueles? Agora estamos indo aqui no Belagio. Estamos indo aqui no Belagio, que é esse hotel aqui, aqui que tem umas fontes, tem tipo uma dança de luzes. Tipo uma dança de luzes, tá ligado? E a gente vai dar uma olhada lá, qual que é desse bagulho. Mano, mas aqui tem muito lugar pra você tirar foto. Muito maneiro. Muito bacana. As vezes a pessoa viaja nas drogas, tá ligado? Ele tá esperando aqui as luzes acontecerem aqui. Chega! Estão esperando as luzes acontecerem aqui. Mano, ele tem tipo um cara vestido de fruto ali, que é outro de pateta, velho. Pensa no calor que esses malucos tá, velho. Hoje tá 38 graus aqui, velho. 38. Eu não vou gravar todo esse vídeo, esse bagulho que vai ser bem boring ficar assistindo vocês aí. Então eu vou aproveitar esse momento aqui, porque a gente tem que viver também, não só gravar, tá ligado? Aí do nada tem a Ferrari no meio da rua, tá ligado? A gente tem que viver também, não só gravar, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. A pizza moe, tá ligado, 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 tá ligado. A pizza moeou, porque a gente chegou lá, era um negocinho pequenininho, assim, de pizza por 12 dólares, né? Aí chegamos na outra pizzaria que tem ali, só que só tinha pizza com abacaxi, mano. O que é a pessoa que come banana com comida? Nossa, banana, minha mãe come banana com comida, velho, eu não gosto não, mano. Qual o problema de vocês? Uma melancia no calor até que vai, assim, mas eu ainda acho estranho, eu prefiro comer a comida e depois comer a melancia, tá ligado? Não dá pra misturar as coisas, mas gosto é gosto, né? Nossa comida aqui, mediterrânea aqui, velho, é uma mistureba aqui, mano. Carne, frango, salada, cebola, queijo, batata, muita coisa aqui, velho. Gostoso, amor. Tá provado? Aquele fome, né? Tá tudo provado. Tem a torre Eiffel ali, mano, miniatura. Vai com barato. Tem os caras ali pregando a palavra de Deus. Esses daí são guerreiros de verdade, né? Porque você vem aqui na cidade do pecado pra pregar, velho. Esses daí sim, então vão pro céu. O que é do pecado? É, Los Angeles? É, Los Angeles é a cidade dos anjos caídos, né? Aqui é a cidade do pecado. Aqui é tipo sim, tudo. Ah, então faz sentido porque Lucifer mora em Los Angeles? Ah, porque o Lucifer é um anjo caído. Entendi. E o Lindbergh aqui, ó. O Lindbergh Farias. É só lá, tô. Cris Angel. Cris Angel. É mesmo, é mindfreak. Aqui do lado do Paris, tem tipo um arco do triunfo, mano. Ali, ó, miniatura, tá ligado? Da hora, né? E ali tem o globo ali, ó, escrito Paris. Parecida no norte. Muito... Olha os detalhes do bagulho. Esse aqui é bem feito, velho. Vários detalhes. Chegamos aqui nessa parte, onde parece ser New York, mano. Ó, tem uns prédios ali igualzinho, Nova York, só que miniatura, tá ligado? E tem uma montanha russa ali, ó. Bem bacana. Aí na frente, aqui tem uma loja da Hershey's, que a gente já passou ali, da MM, ó. Agora a gente vai entrar lá pra ver qual que é. Ó, tem uma coisa da Pepsi Cola ali na frente. New York, New York. Será que é igual a Nova York lá dentro? Será que é igual a Nova York lá dentro? Hum? Não. Chegamos aqui no MGM e ali tem o maior leão de bronze do mundo, velho. Tipo, fala se isso ainda é igual ao bezerro de ouro que tinha na Babilônia. Fala aí. Cê é louco. Aqui é o MGM. Aqui é onde acontecem os torneios de boxe, UFC, tá ligado? Bem famosaço. E aqui do outro lado aqui é o New York, que a gente vai agora ali, ó. E tem a Estátua da Liberdade ali, mano. A Estátua da Van, tá ligado? Ali a entrada é tipo o Grand Central, né? Eu posso sentir a moça do oceano, mano. Grand Central, a New York. Olha esse transitinho aqui, ó. Quer vir de carro e onde você vai ficar aí? Não, não, não. Não, não. Tá passando. Aqui dentro é o cassino New York, New York E é basicamente igual, todos os cassinos aqui, né? Tipo, não tem muita diferença, mano É só as maquininhas ali pra decoração que muda um pouquinho e mais nada Pra você passear em Vegas aqui de a pé, mano Nossa, você cansa muito porque é muito longe uma coisa da outra, sabe? Os cassinos são muito longe do outro, né? Tem a opção do trenzinho que eu acho que a gente vai pegar agora Pra ir num cassino que eu quero ver aí Mas vamos ver, nossa, a gente andou de um cassino pro outro Aqui é muito longe, velho Nossa, muito rolê A gente andou tipo uns 20 minutos, velho Tô cansadaço, agora parei pra descansar um pouco aqui E a Tava foi pegar sorvete aqui no Shake Shack A gente tá bem na frente do MGM aqui, ó O último cassino que eu queria ver hoje era o Luxor, né? Que é o... em forma de pirâmide lá E tem tipo uma... uma esfinge na frente Eu queria ir lá pra tirar foto Na verdade eu queria ir no Veneza também, né? Que é um tipo que tem o teto falso Mas eu vou ter que pegar o carro pra ir lá porque é muito longe, velho Eu já tô até pensando no rolê que é pra pegar o carro Eu vou ter que pegar o trenzinho pra ir até o outro cassino porque não dá pra ir andando não, vamo Vai ser tipo uma hora caminhando, tá ligado? Mais de uma hora, eu acho Não vale a pena não, tá doido? Mal cansado Alerta de spoiler A gente acabou não indo nesse cassino aí Porque, mano, tava muito cansado As pernas tava doendo Pra pessoa que só anda de carro depois começa a andar, né? Antes, quando morava no Brasil, dava o rolê em São Paulo inteiro de a pé, né? Aí aqui só anda de carro Aí vai andar, fica com as pernas destruídas, né? Enfim, mas a gente tava cansadão já Aí a gente resolveu pegar o trenzinho e voltar pro hotel, né? Porque já tava tarde também, né? E acabamos indo nesse dia mesmo A gente acabou indo embora, né? Quando se fosse parada aí A gente foi embora de madrugada Foi até mais rápido pra chegar aqui A gente gastou, tipo, três horas e meia pra chegar Eu vim chinelando na estrada Enfim Vou aproveitar a deixa pra falar o que eu achei de Las Vegas, né? Bom, como vocês viram, a gente ficou três noites em Vegas, né? Porque o dia, mano, já começa por aí, né? De dia não dá pra você fazer muita coisa É muito quente, cara Muito calor A não ser que você vá pra algum lugar que tenha ar-condicionado, né? Que foi o que a gente fez A gente foi pra loja do trato feito lá E a gente também foi almoçar no Olive Garden E mais nada Dava pra ir em outros cassinos de dia também Que eu fui descobrir depois, né? Mas aí já tava tarde Tem alguns cassinos lá que tem umas atrações Mas aí você tem que ir com grana, né? Se você não for com grana pra gastar Las Vegas é uma cidade cara, mano E por ser uma cidade cara Você precisa ir com um dinheiro pra você pagar pelas atrações As melhores atrações são pagas, né? Então você tem que ir com pelo menos uns mil dólares aí De boa pra você gastar sem pensar muito, né? Como a gente não queria gastar muito Então, né? Não deu pra fazer muita coisa Mas, por exemplo Dá pra ir em época de show, de mágica, né? Tem o Chris Angel lá Tem o David Copperfield Tem shows de artistas Mesmo tem artistas que são residentes lá, né? A gente viu alguns pôsteres Uns cartazes, né? Mostrando show de artista, né? Então tem que ir nessas datas específicas Então vamos lá Quais são as coisas principais que dá pra fazer de graça, né? Fremont Street Que é a Oliveira Lima Pra quem é de Santo André vai entender Que é um calçadão Que tem aquele teto lá Vocês viram no primeiro episódio, né? Se você não viu Vai lá assistir que tá no primeiro episódio Tá bem legal Tem três palcos na Fremont Street Com shows, né? Música eletrônica, rock E outras músicas aleatórias Que eu não lembro agora Tem tirolesa lá Tem umas paradas pagas também Aí você tira uma noite pra ir só na Fremont Depois, na segunda noite Você visita a Strip Street Strip Avenue, não lembro É Strip Lá tem todos os cassinos principais Tem o MGM Tem o New York Tem o Paris Tem o Venetian Tem o Luxor Tem muito cassino lá E assim Como vocês viram no vídeo É muito grande O espaço entre o cassino e outro Pelo menos uma milha Uma milha e meia Então pra ir de carro Não dá porque tem trânsito, né? Ou você vai ficar pagando Trenzinho pra ficar se locomovendo Ou andar Você vai conhecer uns três andando E olha lá Vai ficar bem cansado Então tem que ser pelo menos Duas noites Só pra conhecer os cassinos da Strip Aí lá tem as fontes do Velázio Tem o Cesar's Palace Enfim Tem bastante coisa pra ver lá, né? Tem muitas atrações Dentro dos cassinos Tem aquário, mano Depois eu fui procurar Nossa, tem uma infinidade de coisas Pra você fazer dentro dos cassinos Só que São atrações pagas, né? Aí lá tem outros passeios pagos Tipo, tem um passeio pago Pra você conhecer o Grand Canyon De helicóptero, né? Acho que tava 400 dólares Se eu não me engano Tem corrida de kart Tem pista automobilística Pra você correr nesses carros luxuosos Tipo Ferrari Lamborghini Porsche, sabe? Não é muito caro, não E tem uma infinidade de atrações Dá pra fazer, né? Mas, igual eu falei Tem que ter grana, mano Tem que ter grana pra gastar, né? A gente também não jogou nos cassinos Porque eu não ia ficar jogando Meu dinheiro fora, mano Tipo assim Só quem trabalha todo dia sabe O sofrimento que é pra ganhar dinheiro aqui, né? Então eu não ia ficar jogando dinheiro no cassino, né? Enfim Mas pra quem gosta É um prato cheio, né? Porque tem cassino pra todo lado, lá Então, resumido Como eu falei Las Vegas é a cidade do pecado, né? Então tem clube de strip Tem as mulheres peladas na rua Mano É a Babilônia dos Estados Unidos, tá ligado? Então se você é um pouco conservador Não é uma boa pedida pra você ir lá, não, né? É assim Pra quem é solteiro Eu acho que é mais legal pra aproveitar, né? Porque a cidade parece uma balada na rua, né? Todo mundo bebendo, fumando Essas paradas Essas paradas juvenil, tá ligado? Falou o velho, mano Então eu acho que pra quem é solteiro É bem mais top pra ir lá Pra você ir de casal Também é bacana, né? Ir tirar umas fotos, né? Dar uns rolê Comer em alguns lugares, né? Um outro ponto que eu já mencionei É que a cidade é quente pra caramba, né? Acho que é até por isso Que a galera anda pelada lá, né? Porque é um calor do caramba, né? Então agora tá fazendo mais sentido Aí de dia você não consegue aproveitar muito Melhor as noites, né? Então eu diria que pra você Aproveitar bem lá Uns quatro dias Uns quatro dias você aproveita bem Las Vegas, sabe? Mas programando direitinho Que você vai fazer Quatro dias e quatro noites, né? Porque a noite é o principal de Las Vegas, né? O dia nem tanto, né? O dia é muito quente Depois que eu cheguei aqui Meu amigo me ligou E me falou que tinha várias coisas pra fazer Na ida, né? No caminho pra Las Vegas, né? Tipo Cidade Fantasma Pra tirar foto, né? Tem aquela Rover Dam É um pouco mais distante, né? Mas também dá pra ir Que é tipo uma repressa A maior represa aqui dos Estados Unidos, né? Enfim, tem várias atrações também Que eu não sabia, né? Então eu acho que da próxima vez Se eu for lá uma próxima vez Eu vou aproveitar mais coisas Tem que se programar melhor, né? Porque como eu falei Tem muita coisa pra fazer E se você tem pouco tempo Acaba não fazendo tudo E falta muita coisa, enfim Mas é isso aí por hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, mano Deixa o like, não Comenta aí embaixo aí Quais lugares que você Gostaria de conhecer em Vegas O que você mais gostou De ver nessa viagem aqui E o que faltou gravar, tá bom? Coloca aí que eu quero saber Então, como sempre Muito obrigado por assistir Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye Tchau Tchau Tchau